Magnificência, coração, humanidade, benignidade, piedade, bondade, benevolência, beneficência, magnanimidade, longanimidade, compaixão, generosidade gera generosidade. Olá, tudo bem? Estamos falando de generosidade, generosidade que gera generosidade e vamos conversar hoje um pouco sobre o Deus generoso que nos dá capacidade. Generosidade gera capacidade. Eu passei uma parte da minha vida, cerca de cinco anos, servindo ao Exército. E do que eu lembro, lembro de muita coisa, mas os primeiros três meses foram realmente três meses bem ruins, chamados de período básico. É o tempo que você tem que aprender a ser um militar. Então você tem que aprender a marchar, a usar um armamento, a farda, como vestir-se. E foi um tempo realmente bem difícil. Mas depois desse tempo, depois de toda essa preparação, depois de todo esse tempo de preparação, o responsável, o comandante da companhia, chegou para nós, os soldados, e disse que agora a gente estava pronto, que agora estávamos aptos para exercer o serviço militar na sua plenitude. Por que eu estou falando isso? Porque antes de eu ter que ir fazer o meu serviço, concluir, trabalhar no meu serviço militar, eu tive uma preparação. Eu tive um trabalho feito antes, de preparação, para entender aquilo que eu iria fazer e depois, então, aplicar aquilo que aprendi. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que Jesus também viveu um tempo de preparação. E não somente isso, ele, para mostrar o reino e para proclamar o reino, ele também usou de um tempo para preparar os seus, preparar os doze. E depois que ele, então, prepara os doze, ele envia os doze para trabalhar. Os doze, então, vão apresentar o reino já capacitados, já têm em si todas as ferramentas necessárias para, então, apresentar o reino de Deus, o reino da graça, ampliar esse reino para que outras pessoas conheçam o Evangelho. E há um texto na Palavra de Deus que mostra claramente que Jesus fez isso para dar a eles, para dar aos doze, essa capacidade e viver essa realidade. Mateus 28, verso 19 e 20, que diz, Essa missão não foi só para aquela época, essa missão é para os dias de hoje. Jesus enviou os doze e Jesus nos envia também hoje para que a gente apresente esse reino. E no ato de enviar, ele também nos capacita para que a gente, então, faça da melhor forma possível a apresentação desse Evangelho. Deus generoso é o Deus que dá capacidade. E que capacidades são essas? Que capacidades são essas que ele deu para nós para que a gente, então, faça desse momento um momento de grande proveito e de grande qualidade? Eu penso que há, pelo menos, três grandes capacidades que Deus dá para a gente. Primeira capacidade, Deus nos capacitou. Deus generoso nos capacitou com os seus dons. A palavra de Deus vai dizer que ele dá e deu a cada um o seu dom para que esse dom seja a edificação do corpo de Cristo. O que isso significa? Significa que Deus deu para você, Deus deu para mim, Deus deu para nós qualidades específicas e essas qualidades trabalham para que outras pessoas sejam beneficiadas com essas qualidades. Por exemplo, Deus deu a alguns a capacidade de ensinar. E, pelo fato de dar essa capacidade de ensinar, que é um dom, você vai usar dessa capacidade de ensinar e usar disso para abençoar a vida de alguém ensinando a alguém. Portanto, quando Deus nos envia, portanto, vão e façam discípulos, quando Deus nos envia, ele já deu para nós, por causa do Espírito Santo, ele já deu para nós essa capacidade que não serve para a gente. O dom, ele só serve para o outro. O dom, ele só faz sentido quando o outro usufrui dessa realidade. E Deus nos capacita com essa realidade. Outra capacidade que Deus resolveu dar para nós, o Deus generoso deu para nós, é a autoridade e poder. Há um texto na Palavra de Deus que vai dizer que Jesus reúne os doze. E reunindo os doze, ele dá poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças e envia os doze para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas capítulo 9, verso 1 e 2. Deus chama os doze e dá para eles a autoridade e o poder para, de fato, não viverem esbanjando a autoridade e o poder. Não para sair por aí dizendo que agora há um grupo que tem poder para fazer qualquer coisa e autoridade para fazer qualquer coisa. Não é isso. Jesus dá autoridade e poder para que eles, então, apresentem o reino com autoridade e poder, levando em conta quem é o rei para qual está sendo apresentado esse reino. E ele está fazendo isso com a gente hoje também. Ele dá para nós essa capacidade de apresentar o reino com autoridade e poder. Mostrar aos outros que esse reino é um reino que vale a pena ser vivido, com a chancela do nome de Jesus. E a terceira capacidade que o Deus generoso nos dá é o amor e a compaixão. Isso é essencial na nossa vida para aqueles que querem viver generosidade, compaixão e amor. Jesus tinha o coração movido por compaixão. Jesus é movido por compaixão, por exemplo, quando ele está voltando de uma noite de trabalho com os seus e a multidão seguia Jesus. E aí Jesus, então, sai do barco e, quando ele olha para aquela multidão, diz o texto que ele é movido de compaixão por aquele povo e ele, então, resolve ter um tempo a mais com aquele povo. Quando a gente abre o Evangelho de João, no capítulo 13, logo no verso 1, diz ali o texto que Jesus amou e amou até o fim. Jesus era movido por compaixão e a essência do Pai é a essência do amor. Deus é amor, já diz o texto bíblico. Portanto, quando somos impactados pela graça, experimentamos o Evangelho de Jesus e o Espírito Santo entra em nós e faz morada em nosso coração, Ele nos dá os dons, Ele nos dá a autoridade e o poder e Ele nos dá a compaixão e o amor. Para que tudo isso? Para que a gente, então, derrame de generosidade para aqueles que estão vivendo um tempo sem generosidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero deixar para você pelo menos duas perguntas. Você já experimentou a compaixão do Senhor? Experimentou o coração compassivo de Deus, de compaixão de Deus? Você foi impactado pelo amor de Deus? O que você está fazendo com tudo isso? Você experimentou isso e vai fazer o que com essa informação, com essa realidade? Nosso desafio é que você reparta a compaixão e o amor de Cristo. E você apresente o Evangelho com autoridade e poder. E use do dom que Deus deu a você para que, de fato, a edificação do corpo seja algo real. Que Deus te abençoe. Quero primeiro parabenizar vocês por estarem participando desta campanha, dedicando um tempo da vida para aprender como viver de forma generosa. Quero parabenizar o seu grupo por esse momento que vocês estão refletindo e pensando sobre este tema. Lembre-se sempre de que esta campanha tem três pilares. O pequeno grupo, do qual vocês estão participando. A leitura devocional diária do livro O Grande Doador. E bem como as celebrações dominicais, tanto às 10h30 quanto às 18h30. Não deixe de participar, não deixe de crescer, não deixe de se envolver com um pequeno grupo. Nós teremos no dia 11 do 11, a partir das 10h da manhã, a nossa Feira das Regiões. Ela faz parte daquilo que a nossa campanha é em prol de missões nacionais. O sustento de obreiros e de missionários no campo brasileiro. Eu queria que você estivesse participando. Ou trabalhando em uma barraca, ou doando alguma coisa para estas barracas. Ou trazendo pessoas para que estejam aqui participando, comendo e usando os seus recursos para investir na obra de missões. Divulgue este evento, participe, sirva, envolva-se com ele. Você verá que de fato é um dia de grande alegria e celebração para a vida da nossa igreja.